Os cinco mandados de busca e apreensão em São João e Itapejara do Oeste foram cumpridos pela Polícia Civil e GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A ação busca apurar a possível prática de crimes licitatórios. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário de São João após requerimento da promotoria de justiça da comarca. Integraram às equipes oito agentes do GAECO, quatro delegados e treze agentes de Polícia Civil. Integrantes da Delegacia de São João, Coronel Vivida e Quinta SDP de Pato Branco. A investigação é sigilosa e segue em andamento. A ação é decorrente de investigação do Ministério Público com apoio operacional da Polícia Civil.